Eu gostaria de passar uma informação importante aos cidadãos brasileiros, principalmente do nosso município, que o cartório eleitoral está funcionando, está aberto, vai funcionar até quarta-feira, dia 4, prazo último para você tirar o seu título de eleitor. Você que tem 16 anos, completa, ou até mesmo você que não completou os 16, mas faz os 16 até o dia da eleição, você já pode tirar o título. E no cartório eleitoral que está aberto das 8 às 14 horas, você recebe na hora o título. Então, o alerta, o aviso para o eleitor, o cidadão que quer também transferir o título de outra cidade que está morando aqui no Espantagado, ou no município de Queimadas, ou em qualquer município do Brasil, o prazo é até quarta-feira. Então, é importante você ter o título na mão para, como cidadão, escolher o novo presidente, o nosso governador, o senador representante da Bahia e o deputado federal, o deputado estadual, que vai nos representar, representar a nossa comunidade e o nosso município e o nosso estado. Portanto, você também pode tirar o título em sua casa através do site do TRE. Mas o mais prático mesmo é você ir até o cartório eleitoral, se você puder, para fazer o título, porque é importante para você também poder decidir pelo país, não deixar que os outros decidem por você. Escolher bem o seu candidato é importante. Portanto, é um aviso para o eleitor que está preocupado e quer fazer o seu título. O prazo termina quarta-feira, dia 4, ok?